Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje apresento a vocês este belíssimo semi-novo, isto aqui é um Volkswagen Fox na versão Trendline, motor 1.6 Flex, ano 2014, semi-novo completo com ar-condicionado, trio elétrico, direção hidráulica, você que procura um carro com ótimo custo-benefício para o seu dia-a-dia, que alia economia e bom desempenho, aqui uma ótima opção para vocês, vamos aos detalhes deste veículo, ele possui retrovisores com indicadores de seta, 4 calotas originais, os pneus em excelente estado, olhada nos detalhes, possui faróis com lâmpadas halógenas, o acabamento interno revestido em tecido, modelo na cor preta, ele está entrando em nossa modalidade direct, é um serviço de intermediação entre particulares, com total assessoria da Classe de Carros, caso você tenha um carro na troca, queira simular um financiamento, ou até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, ou pode ser pelo telefone 19-3243-6665. Vamos aqui a parte interna, antes notem que a chave é multifuncional, estilo canivete, acabamento interno revestido em tecido, veículo equipado com vidros elétricos nas quatro portas, os vidros dianteiros são automáticos, bloqueadores de vidro, retrovisores também elétricos, travas elétricas, incluindo o travamento central das portas, aqui vocês tem os controles de farol, ele é equipado com ajuste de altura do banco do motorista, os bancos são revestidos em tecido, é um carro que apesar de ser um hatch, ele traz uma boa engenharia em questão de espaço, confortando bem cinco pessoas, possui aqui o manual do proprietário, vamos a mais detalhes? Modelo de ano 2014, na versão Trendline, ele tem direção hidráulica, quilometragem ali na tela meus amigos, vou dar partida aqui para vocês, quilometragem na média para baixo em relação ao ano, vem com um airbag duplo, desembassador, limpador traseiro, então som, positron, MP3 player com entrada auxiliar USB, aqui vocês tem ar condicionado, ar quente, o câmbio é manual de cinco velocidades, ele é equipado com freios ABS também, já de série, você que procura um hatch para o seu dia a dia, um carro para uso urbano, para uso rodoviário, é um carro que vai trazer esse bom desempenho do motor 1.6, e não deixa de lado a economia, dê uma olhada aqui nos detalhes, ali vocês tem porta-copos, porta-objetos, lembrando que é um veículo que está entrando em nossa modalidade direct, vamos ali a parte dos passageiros, vou mostrar mais detalhes a vocês, olhada aqui nos pneus da parte de trás, aqui na parte dos passageiros, vocês também contam com comandos elétricos dos vidros, dê uma olhada na amplitude e distanciamento que vocês terão entre os bancos, aqui são dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, os bancos são rebatíveis, dê uma olhada aqui nos detalhes, o carro está muito novo, excelente estado de conservação, notem que vocês tem alças de teto, luzes também aqui na parte traseira, para você que quer saber o preço desse carro, quer conferir as fotos, obter mais informações, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, a abertura pode ser feita na chave, na própria tampa, ou na chave pelo botão, é um porta-malas que traz uma boa profundidade, boa amplitude, esta capa é original, pode ser removível, eu faço acesso, o veículo possui estepe também, as ferramentas em ordem, você que está procurando um hatch completo, para o seu dia a dia, com motor 1.6, aliena economia e desempenho, aqui uma ótima opção, Volkswagen Fox, Trendline 1.6 Flex, do ano 2014, ele é manual, está entrando em nossa modalidade direct, nós estamos aqui na rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas, telefone 19, 3243-6665, é meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos, e fazendo amigos, entra a loja, vem, vem,